Eu sou Rosane Goffman e assisto Gente Carioca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Canal 6, Gente Carioca. A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente Carioca já no ar, com os melhores lugares, points, preferidos do Rio de Janeiro e adjacências. Adjacências, sim. Estivemos em Maricá, gente, homenageadíssimos. O programa, eu, a equipe, todo mundo. Obrigado, Maricá, por essa recepção. E que almoço, gente. E que dia maravilhoso nós passamos lá. Cida Moraes, mostre tudo para o nosso público. Gente Carioca, hoje invade aqui. Vou pedir aqui o amigo de novo. A nona feijoada da escola de zamba inocente de Maricá, gente. Vai dar o que falar, hein. Acompanhe com a gente nessa matéria. Maricá recebe vocês de braços abertos. Um abraço. Gente Carioca, hoje invade nada mais, nada menos do que o poderoso Alexandre, que comanda a inocência de Maricá. Eu estou certo. Eu não sou esse poderoso todo, né. Mas, realmente, senhor, eu quero te agradecer. A gente está aqui nesse belo trabalho. A gente, sou presidente da escola. A gente vem há bastante tempo trabalhando aqui a retornada do Carnaval de Maricá. E hoje nós estamos fazendo a nossa nona feijoada, né. Vamos fazer a festa do protótipo, a das fantasias do Carnaval 2009, que é fora de época aqui, vai acontecer no final do ano. Ter você daqui para a gente é um prazer, né. Por tudo que você representa para o Brasil, né, e pelo fomento que você faz pela cultura. Então, assim, eu estou muito feliz, em nome da nossa cidade, nosso prefeito Fabiano Horto, e agradecer por estar aqui hoje com a gente, cobrindo o nosso evento. Estamos juntos e, ó, vamos chegar até vocês com o que acontece na cidade de Maricá. Que você que está em casa não conhece, vem fazer turismo aqui que você vai gostar. Mas praias lindas, Ponta Negra. Ô, ô, Itaipuçu, ô, Jaconé, ô. Muita coisa boa, hein, muita coisa boa. Cordeirinho, ô. Te mete com a gente, fica com a gente. Bom, Anny, estamos aqui, Anny. O que você veio fazer aqui hoje? Boa noite a todos. Agradeço ao programa Gente Carioca. É um prazer estar aqui, ser convidada pela Inocentes de Maricá. Agradeço a todos pela presença. Estamos no ritmo de samba, apesar que não estamos ainda no período de Carnaval. E pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo a todos. Estamos aqui com o autor de um espetáculo que está em cartaz no Teatro Princesa Isabel, chamado... Histórias ao entardecer. É um texto de minha autoria, em que eu conto a história de quatro vedetes, hoje senhoras, que se encontram no Copacabana Palace para tomar chá. Depois elas trocam o chá por o uísque. O resto eu não conto. Convido vocês a assistirem no mês de setembro, toda quinta-feira, às oito horas. São quatro apresentações para vocês descobrirem o segredo dessas quatro mulheres lindas, maravilhosas, fantásticas. Com Leda Lúcia, Vera Monteiro, Clíncia Brandão Zué e Sueli Vaz. E com esse ator extraordinário, Sérgio Borelli, com a direção de Luca Medeiros. Uau! Esse é o Galdino Calixto, pra vocês. E gente carioca hoje está aqui com o Nego Lindo, intérprete da Beija-Flor, que está aqui dando o ar da sua graça. O que você vai fazer aqui na feijoada dos Inocentes de Maricá? Eu faço parte da família Inocente, sou cantor da escola também, junto com o Bruno Ribas. Um dos intérprete junto com a escola e gravei a faixa agora do CD pro Carnaval de 2020. Opa! Então vai ter batuque daqui a pouco. Daqui a pouquinho, preto e misturado no samba. Juntinho, até cansar. Obrigada. Obrigado, um belo e um coração. É a Dini Lóbulis! Lu Goldin. Estamos aqui com a atriz, que é a produtora também, que é uma pessoa muito especial. E, enfim, ela acompanhou durante muito tempo a trajetória da nossa querida, divina Rússia de Souza. E ela já nos deixou, mas a Lu está aqui pra contar pra gente um pouquinho dessa trajetória. É, infelizmente, né? Eu não gostaria de estar aqui falando da passagem dela, e sim da vida dela, né? Que ela nos deixou de legado. Ela foi a precursora de tudo, né? Nos deixou esse legado que hoje a raça negra pode se orgulhar, que abriu caminho, né? Porque na época dela era tudo muito mais difícil. Agora não. Agora ela deixou pra gente chegar e mostrar a cara porque viemos e porque estamos aqui exigindo esse lugar. Ruth, nós quando lembramos, assim, daquele caráter, né? Daquela dignidade, a elegância, não existia ninguém igual a ela. Ela era única. Eu que convivi a todos os momentos dela até agora, né? São anos, eu tenho 20 anos que eu acompanho ela. E agora, ultimamente, ela com a agenda, a agenda dela, nós fomos pro hospital na segunda-feira, pro Copa D'Or, porque ela tava com falta de ar. Ela tinha, terça, quarta, quinta e sexta, ela tinha gravação. Com 98 anos. Então, eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Realmente, é uma perda que nós vamos custar a esquecer, né? Desse momento. Vamos que ela... Sei que ela virou uma estrela, como todo mundo diz, mas é uma dor inexorável. A gente não tem como substituí-la. Só tenho que dizer o seguinte. Ruth Souza, você tá aqui em cima, ó. A estrelinha que brilha é você. É isso aí. Um beijo. Um beijo. O Cida Moraes hoje invade aqui a privacidade, aqui no Barracuda, num bar maravilhoso, esquérrimo, que tem comida, peixe, tem tudo, né? É churrasco, enfim. A gente quer saber tudo que esse ator maravilhoso chamado Cosme fez. 52 anos de carreira. É uma historinha, né? Uma historinha pequena. Eu menti pra você, eu tenho mais. É porque você vai ficar assim, espantada, que você olhar pra essa minha cara de garoto e saber realmente a minha idade. Mas eu não escondo isso nunca de ninguém. Eu acho que é mérito pra mim, né? Ter a idade que eu tenho com essa cara de menino. Mas eu comecei a fazer cinema, porra, com seis anos. Eu tô já com mais de 60, então eu tenho mais de 52. Abafa o caso, que aqui a gente só fala na cidade. 5, 2. Ah, então. Então isso aí, quer dizer, eu venho trabalhando desde criança, né? E quando eu, assim, percebi, eu falei, pô, eu sou artista. Eu nasci num lugar muito humilde, que foi na favela do Morro do Borel. E aos sete anos eu saí do Morro do Borel. Eu fui adotado, sou filho de paz adotivo. E aí é onde eu comecei a estudar e minha vida se transformou. E hoje sou o que eu sou dentro da minha família. É isso aí. Agora, nessa história toda, você fez vários personagens. É um personagem que marcou a sua vida e queria saber se você fez vilão. Já, já fiz vários vilões, já. Já fiz. Quem é um ator que, com esse tanto de trabalho, não tenha feito um vilão? Fiz, fiz vários vilões. E essa é uma pergunta que deixa todo artista meio que pega no contrapé. Porque a gente tem vários trabalhos e todos os trabalhos que a gente inicia, sempre um trabalho maravilhoso. Porque é muito bom você constituir uma equipe, onde todo mundo é muito assim, torce um pelo outro. Então, quando acaba aquele trabalho, você está sempre, sempre, sempre classificando como o melhor. Então, dizer para você, eu já fiz mais de 30 novelas. Então, te dizer qual foi a que mais... Mas, lá no início eu até tinha essa estimativa. Hoje eu não tenho mais. Tem vários trabalhos que o público que vai dizer, olha só, esse trabalho dele foi assim, foi assado, foi maravilhoso. Gostei mais desse. Volto e meia eu estou encontrando com algumas pessoas, né? E eles falam exatamente isso. Porra, minha mãe era só fã. Porra, meu pai, meu avô. Eu digo, ah, meu Deus do céu, porque aquela novela e tal, assim, e começa a dizer novela, novela, novela essa, novela aquela. Quer dizer, a gente fica assim, oh, meu Deus do céu, eu não sabia que... Porque a gente tem um momento que a gente, assim, despreende, a gente sai da gente e não sabe, não tem noção das coisas que a gente já fez. Então, quando alguém vem comentar, você fica assim, meu Deus do céu, o cara sabe mais da minha vida do que eu próprio. E é isso que acontece com o artista, geralmente. Mas você não tem um personagem, assim, que quando inicia a sua carreira, você fala assim, cara, esse foi... É como se fosse um filho, né? Você tem vários filhos e é difícil perguntar, pai, qual é o filho que você gosta? Aliás, falando nisso, você tem filhos, né? Tem, tem, tem. É, teve uma novela que chamava-se Paraíso, onde eu fiz um personagem chamado Toby, que era assim, foi assim, um dos primeiros que me acordou, assim, para... Me acendeu aquela lanterninha dizendo, pô, esse cara é artista, esse cara é ator. E eu virei até o Pé de Coelho, na época, do autor, que era o Benedito Ribarbosa. Todas as novelas dele eu fiz. E ele dizia para todo mundo que era o Pé de Coelho dele. Então, eu fiz algumas novelas do Benedito, e que eu fui o Pé de Coelho, e que tiveram, sim, essas participações que eu pontuava como a melhor. Cada uma que eu fazia, eu sempre achava que era a melhor, 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 melhor. E até hoje eu não sei, já hoje, agora, eu já perdi a conta de qual é realmente a melhor. O passarinho me falou que você está morando em Rio das Ostras. É, eu moro em Rio das Ostras já há um tempinho. Eu conheci Rio das Ostras em 1995, fazendo uma apresentação alto de Natal lá com o diretor Ginaldo. E aí, quando eu, eu não conhecia ainda até então. Quando eu conheci, me apaixonei. Aí a gente passou a frequentar Rio das Ostras, final de semana, feriado, aquelas coisas todas. Até que, em 2014, 2005, a gente, finalmente, aí eu comprei uma casinha lá, onde eu estou até hoje. Bem, Cosme, eu não posso me esquecer de um personagem que ficou Óticas do Povo, morô? Ai! É, realmente, foram 12 anos em que eu fiz esse comercial, né? É, então ficou. Realmente, eu hoje, eu hoje, eu sou mais conhecido, ou seja, durante a minha vida inteira, eu fui muito mais conhecido por esse comercial do que até mesmo os próprios, os trabalhos que eu fiz na televisão. Engraçado isso, né? Eu fiquei sendo um garoto, a criançada gostava, adorava, toda criança amava esse comercial, né? Então, até hoje, eu encontro mamães que falam, meu filho te amava, meu filho te adorava quando você aparecia. Óticas do Povo, morô! Ai! Toda mulher cada adorava. Então, são essas coisas que acontecem no mundo artístico, né? Ou seja, os artistas estão sujeitos a todas essas práticas, a esses acontecimentos. Então, hoje, eu sou eterno Óticas do Povo, morô? Ai! A gente carioca está aqui, ó, ao lado de um grande nome do Carnaval Brasileiro, Laila, que a cabeça, ó, puxaram minha orelha, quer dizer, ele realiza. Conta pra gente o que está acontecendo. Está acontecendo que eu fui pra ele de governador, depois de muitos anos de trabalho, né? Estou feliz lá porque estão deixando eu trabalhar. É uma escola que não tem dinheiro, não tem patrono. E nós vamos tentar tirar da cabeça que não se tem no bolso, né? Mas o Carnaval é um Carnaval muito interessante, né? Nós vamos falar sobre as comunidades carentes do Rio de Janeiro, do Brasil. Quem chegou na praça? Nenhuma mãe sonha em coisas erradas para os seus filhos. Ela sempre sonha que o filho seja alguém na vida. E ela não tem culpa que, de repente, pelo sistema, o filho vá para o outro caminho. A Adele Fátima, hoje, uma das homenageadas no Inocêncio de Maricá. É uma escola de samba muito bacana que está tendo uma feijoada hoje aqui. Fora isso tudo, a Adele escandalizou outro dia no programa do Bial. Eu ouvi tudo. Obrigada, obrigada. Foi lindo. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui porque eu amo Maricá, né? É um lugar que eu estou sempre visitando. Minha família mora aqui em Maricá. Então, eu vim prestigiar. Carnaval é comigo mesmo, nascer no Carnaval. Então, estou aqui no centro de Maricá, né? Com certeza. É tudo de bom, é tudo de bom. E alguma coisa para 2019, algum projeto novo? Fora viajar. É, é. Viajar é o de sempre. Projeto tem sim, mas aí a gente, ó, boca de siria. Mas tem novidade. No início do ano já tem novidade. Gente. Teatro, teatro. Opa, espetáculo. Bom, Adele, a gente vai estar sempre cobrindo porque o programa de Carioca abre suas portas para divulgar. Sempre informando, sempre levando tudo que é de bom e de melhor para vocês. Gente, aquele beijo super gostoso no coração, porque a gente ama esse programa, ama a Cida, que é tudo de bom. Hoje, acontecendo aqui em Maricá, a feijoada da Escola de Samba Inocência de Maricá. E temos uma presença ilustre, que é o embaixador do samba, que é o Jesus. Jesus, tudo bem? Tudo bem, Cida. Boa noite, foi bom estar aqui com você nessa festa bonita, maravilhosa. Porque hoje aqui em Maricá é a feijoada da grama e recreativa inocente de Maricá. Está bombando, pessoal. Você que está do outro lado, vocês perderam. Na próxima aparece, porque Maricá está pegando fogo. Parabéns, seu prefeito e o Alex, presidente da Escola de Maricá. Um abração. E todas as escolas aqui herdeiro da vida e todas as escolas de Maricá. Um abração para Maricá, o pessoal de Maricá. Está de parabéns mil. E outro para vocês, Cida. E fomos, Jesus deu o recado, numa fração de segura, ele contou tudo que vai demorar para contar. Por isso, ó, fica ligadinho na gente, né? A gente de Carioca sempre levando para você cultura, entretenimento. E hoje a gente está do lado do Rolo, que vai contar para a gente o espetáculo que vai estrear. Que dia, Rolo? Já estreou, estreou dia 7 de agosto no Teatro do Planetário, Teatro Maria Clara Machado. A peça chama Migrantes, de um autor romeno radicado na França, chamado Matei Wisniec. E essa peça fala da trajetória dos migrantes pelo mundo. Um problema que hoje é muito grave, muito sério. Porque as pessoas querem mudar de vida, mudar de condição e não estão conseguindo, porque as políticas dos governos internacionais embarraram essas pessoas, né? E a gente está com esse espetáculo, que é um espetáculo emocionante, vale a pena assistir. A gente vai ficar durante todo o mês de agosto, quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, no Teatro Maria Clara Machado, que é o teatro que tem dentro do Planetário da Gávea. E a direção é do consagradíssimo Marcos Alvizzi. Um espetáculo maravilhoso que eu convido a todos que assistem, que prestigiam o Gente Carioca, para assistirem a gente também, que é muito importante. E só o teatro salva. Só a arte salva. Vem com a gente. Bom, menino, o pessoal da escola vai acompanhar a nossa amiga Cira do Vigibro, para dar uma parabenha para o nosso... Olha que coisa ali. Diretamente do Vigibro. Vem cá, vem cá. Olha só. Quando a gente fala... Quando a gente fez um comentário aqui nessa questão da profissionalização do Carnaval, passa muito pelo apoio da imprensa, né? Você, que é uma pessoa que tem um espírito iluminado, elevado, e que teve a oportunidade de participar do grande rádio show, no nível mundial, mas se encontrou, né? Se encontrou na qualatinha, né? Como eu diria, como eu diria, como eu diria, assim, criando. Então, assim, eu, em nome da cidade de Maricá, em nome do nosso prefeito Fabiano Horta, em nome da nossa diretoria, de todo o povo de Maricá, eu queria te agradecer pela presença, pela essa bela cobertura que você fez aqui hoje, e todo mundo que você conversou, você parece um sol, muito cheiro, um negócio radinho, sensacional. Então, eu não poderia deixar de prestar sua homenagem a você, tá bom? Dizer que isso aqui é o que entrou na sua casa, volte mais vezes, tá bom? A gente tá muito feliz de ter você aqui. Eu vou te dar a sua microfone latinha, que você sabe bem, pra dar uma boa noite conosco. Boa noite, eu quero dizer barulho, ó! Cadê o barulho desse povo de Maricá? Não tô ouvindo, tô comendo comendo com o lado da mão, ela se capiscou. Ih, gente, cadê meu dia? Ó, ó, hoje a gente queria agradecer pra vocês. Assim, a gentileza de ter me convidado, e queria dizer pra vocês que parabéns pelo apoio, pelo prefeito estar nesse momento difícil, né? Estar apoiando a cultura, apoiando a arte, porque sem arte não tem espírito, sem espírito não tem nada. Então, parabéns a todos. Uma salva de palmas! Olha, sim, que me deu. Não volte mais mesmo, hein? É uma filha, vamos lá. Vamos lá, que dá pra cá. Vai aqui mais uma vez o agradecimento em nome desse povo de Maricá, o nosso prefeito Fabiano Morte, pelo retorno do Carnaval de Maricá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje acontece aqui em Maricá, gente carioca, termina por aqui e deixa com você o início do Carnaval Carioca. Aqui em Maricá, abrindo pra vocês. Contigo, Resc! Percebe o bem! O espetáculo está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu sempre soube. Você sempre soube. Pois é, conversamos com a protagonista, porque é um solo, muito bem interpretado, pela divina, pra nossa querida amiga Rosane Goffman. Deu uma entrevista especial só pro programa Gente Carioca. E no palco do Teatro Dulcina. Percebe o bem! Uma peça de suma importância. Todos devem assistir. Os dois lados, os pais e os filhos. Se você não viu, está perdendo um grande espetáculo. E uma interpretação única. Nossa grande atriz, Rosane Goffman. É tirado de uma única vaca. Esse senhor precisa de ajuda. O monge se dirige à casa dessa pessoa. Pega essa vaca. Leva-o pro Teimático. E atira a vaca lá de cima. Tempos depois, eles se encontram. De pobre, o homem não tinha mais nada. Seus filhos estavam bem vestidos, elegantes. E vão agradecer tão longe. Afinal, de contas, se ele não tivesse matado a vaca, eles não teriam inventado novas maneiras de sobreviver. São 45 anos de carreira. Atriz, produtora, empresária, professora de teatro. Uma mulher guerreira. Uma mulher que sempre viveu e vive pela carreira artística. Gente, estou falando de Rosane Goffman, que é um prazer receber aqui hoje o nosso querido programa Gente Carioca, que trata de cariocas e não cariocas. Você é carioca? Muito. Completamente carioca e completamente tijucana. Nasci, cresci e vivo na Tijuca. Quer dizer, agora eu moro um pouquinho mais pra cima, no alto da Boa Vista, mas eu sou muito tijucana e muito carioca. Nós pegamos um teatro diferente, né? Você passou, eu sou um pouco mais velho, mas nós passamos época de repressão, espetáculos nesse nível. Vê a época das comédias musicais, da chanchada, porno chanchada, no cinema. Como é que você vê agora o nosso cenário artístico? Então, falando sobre isso que você disse, eu estava conversando outro dia com o Márcio Azevedo, que é o meu diretor e o autor da minha peça. Ele estava dizendo, Rosane, lembra quando a gente fazia teatro de quarta a domingo, depois de quinta a domingo, depois a coisa foi... Quer dizer, é assim que a gente vê, né? Você pegou duas sessões, quinta e duas sábado? Peguei, peguei duas sessões. É muito triste ver a coisa caminhando do jeito que está caminhando, né? Na verdade, isso vem diminuindo já há algum tempo, mas agora as temporadas são de sexta a domingo, quando não são só sábado e domingo, né? Tem de uma vez por semana também. Pois é, porque é muito difícil, né? A gente evoluiu um pouco, né? No sentido geral, mas a gente vem regredindo bastante, né? Então, a nossa arte vem... Ah, está muito difícil viver de teatro, viver... Agora estão querendo boicotar também o cinema. Então, é complicado. Eu vejo como uma grande dificuldade. Mas, perdão... Eu acho que, independente de ser um termo político, eu acho que a gente sempre foi e sempre será resistência. Então, a gente se mantém nos palcos. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma peça sem patrocínio. E eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo. Então, assim, o teatro tem sido muito difícil, mas a gente continua fazendo porque essa é a nossa vida, né? O nosso sangue, nossa casa, isso aqui. Você está no teatro que tem um apoio, né? É da Funarte. Quer dizer, vocês não têm, talvez, o aluguel, né? Foi difícil conseguir um espaço assim? Olha, na verdade, não foi muito difícil porque... O nosso... É engraçado isso, né? O nosso assunto é um assunto que... Foi um assunto que interessou. Para os teatros, né? Talvez para as gestões dos teatros, porque nós estamos aqui no Teatro da Funarte e depois a gente vai estrear no Teatro da Funarte. Porque só assim a gente conseguiria fazer. Não tem como pagar um teatro. Então, assim, em termos de estar no teatro, não. Mas de ter patrocínio para bancar a temporada, a gente não conseguiu até agora. Esse Teatro Dulcina, ele tem todo um diferencial mesmo. Porque... Teatrão, né? É um super teatro lindo, gostoso. E eu não imaginava encontrar num teatro do governo federal, né? Uma equipe tão apaixonada pelo teatro. As pessoas que trabalham aqui, que cuidam... Enfim, é impressionante o carinho que eles têm pelo teatro. Então, estar aqui, além de ser muito bom por ser esse teatro, é muito bom porque é um teatro onde a gente é recebido com muito carinho pela equipe do teatro. Então, é um prazer enorme estar no Teatro Dulcina. Bom, falar com Rosane Goff é falar de teatro, TV, né? Temos que tocar na TV. A Helen, né? É, estou falando da Helen. Helen, você é a secretária da... Eu sou a governanta da dona do pedaço. Só que vão me dar uma derrubada, né? Porque vem umas coisas para acontecer por aí. Eu sou a governanta dela. Na verdade, nós seríamos amigas há muitos anos. Eu estou com ela há muitos anos. E é muito gostoso, assim. É um personagem leve, divertido, bom de fazer, sabe? Em contraponto com esse personagem denso que eu faço aqui no teatro. Então, na verdade, é uma balança bacana para um momento muito especial. O dia que você faz teatro, você faz TV? Grava? Faço. Já vi da gravação hoje? Hoje não. Na verdade, assim, eu tenho tido muita sorte com a produtora executiva da novela, porque ela tem conseguido equilibrar para mim, não gravar no dia que eu faço teatro. Mas, por exemplo, na véspera da estreia aqui, eu gravei dois dias de oito da manhã às oito da noite. Tem essas coisas, né? Mas tudo bem, eu acho que esse é o momento. Se esse é o momento de eu dar visibilidade através da televisão, por causa da televisão, a isso que eu estou falando aqui, que é uma coisa tão importante, que seja, vamos em frente. Você sempre soube? Eu sempre soube de várias coisas, outras não. Estou querendo entrar no espetáculo. Quem não viu, vamos deixar no mistério. Na verdade, assim, eu sempre soube, nem diz respeito à minha vida particular, porque eu sempre soube é uma frase que foi muito utilizada nas entrevistas que o Márcio Azevedo fez, sobre, para as mães, né, de LGBTs, que não é o meu caso, mas eu sou tia de um LGBT, e eu sempre soube, é para mostrar, assim, que elas sempre, as mães, na maioria das vezes, elas sabem mesmo. Algumas têm muita dificuldade para lidar, alguns pais são muito violentos por conta disso, mas, assim, a gente vem falar sobre o amor dessas mães na peça, eu sempre soube, sabe? A necessidade dessa interação, dessa compreensão de ambos os lados, daqui para lá, de lá para cá. E eu sou muito apaixonada por essa peça, por esse texto, pelo meu diretor e meu autor. Você faz um monólogo e tem alguns convidados às vezes, não é isso? É, antes da peça começar, a gente normalmente recebe um artista, principalmente do mundo LGBT, às vezes dubladores, drags, transformistas, sempre tem um show antes, que é maravilhoso. É, assim, uma alegria ter essas pessoas aqui. E que foi uma ideia do Márcio, que eu acho muito bacana. Bom, faça convite aos nossos telespectadores, são muitos, via internet, via Brasil, espero que você viaje com esse espetáculo o ano inteiro. Ai, se Deus quiser. Emino a novela. É, vou viajar. Já tem gente entrando em contato, pedindo para a gente, é porque é um assunto que as pessoas querem falar, precisam falar, precisam discutir. Então, eu acho que a gente vai por aí, pelo Brasil. Que sá para o mundo. Data, hora e local, primeiro aqui no Dulcina, e depois na Casa de Cultura, a Lara Alvim. Então, aqui no Dulcina, aqui na Rua Alcina do Ganabará, na Cinelândia, nós estamos no último final de semana, que é hoje, às 19h, sábado e domingo, às 19h. E a partir do dia 2 de agosto, até o final de agosto, nós estaremos também, sexta, sábado e domingo, no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, só que sexta e sábado, às 20h, e 19h, no domingo. Então, espero todo mundo lá. Bom, Rosane, beijinho. Beijo, amor. Obrigado mesmo. Fernanda é meu amigo, é um novecentos... Ela realmente é gente carioca, uma pessoa da melhor qualidade, é louca igual a eu, inteligente, boa atriz, que é difícil encontrar tudo junto, né? Meu querido, obrigada, gente. Eu sempre soube. Texto de direção, Márcio Azevedo, Rosane Goffman. Um tema muito importante. Se você não viu, deve assistir. Gente Carioca recomenda. Hoje no Teatro Sina, semana que vem, na Casa de Cultura, Laura Alvim. Imperdível. Cida Moraes, Fernando Resch, Gente Carioca. É um programa de variedade, mostrando tudo o que há de melhor no Rio de Janeiro. Aqui, na TV Comunitária do Rio. Sexta e sábado, meia-noite, canal 6 da NET. Gente Carioca. Eu sou o Maxi Figueiredo, do programa Circuito Carioca, aqui da NET, canal 6. Também estou ligado no Gente Carioca. Eu sou a Marisa Alfaia e eu assisto Gente Carioca. Sou Gente Carioca. Eu sou Monique Evans e assisto Gente Carioca. Nós assistimos Gente Carioca. Olá, gente. Eu estou aqui para convidar vocês para estarem comigo também, nesse programa muito gostoso de assistir, que é o Gente Carioca. Beijo. Fala aí, cabeçada. Eu sou Sérgio Lourosa e eu também assisto Gente Carioca. Já é. Olá, meu nome é Julie Costa e você está assistindo Gente Carioca. Eu sou Jussara Calmon e assisto Gente Carioca. Gente, eu sou o João Roberto Keller, assisto Gente Carioca, mas assisto mesmo, com muito prazer, com o Fernando Resch e com a minha querida amiga Cida Moraes. Você também assiste, não é? Legal. Olá, sou Luciana Coutinho e eu assisto Gente Carioca. Vem você também. Eu sou Márcia Gabrieli e eu assisto Gente Carioca. Vem comigo também, ó. Beijo. Alô, quem vos fala aqui é o ator Cosmo dos Santos. Eu quero dizer que eu também assisto Gente Carioca com a minha amiga Cida Big Brother 2. Morou? E um programa novíssimo em Folha, em Ipanema. Já para vocês, telespectadores. Ipanema Bossa Jazz. Exatamente. Bem ali no Ponte Ipanema, uma badalação, gente. Pois é, conversamos com o mentor disso tudo. Cida Moraes esbarrou, nada é por acaso, com o grande mentor disso. Cida Moraes hoje invade aqui um projeto lindíssimo chamado Ipanema Bossa Jazz. Gente, vocês acreditam? A gente está aqui no coração de Ipanema. Estou arrepiada. Estou lembrando de todo mundo que já passou por aqui. E esse queridíssimo que é o Tom. Olha aqui, ó. Que arrepiada. Música Tchau. E agora a gente vai falar com o responsável da marca que vai bombar no verão, que está acontecendo aqui em 2019, Ipanema, Bossa Jazz. Acreditem. Tudo bem, Fred Rinhos? Tudo bem. Obrigado, é um prazer estar com vocês aí, gente carioca, aqui em Ipanema, no coração da cidade, um lugar super turístico, com o nosso mestre maior, um dos maiores compositores do planeta, posso dizer assim, com toda onda, que é o Tom Jobim. Minha pergunta é a seguinte, como é que surgiu esse projeto? Olha, eu sou morador de Ipanema desde que eu nasci, carioca da Gema, tá certo? E eu sou músico apenas, não vou entregar a minha idade, mas eu sou músico apenas há 35 anos. E eu tenho a minha escola, Guitar Club, sou músico, né? Já tive mais de 5 mil alunos. E a Bossa Nova está presente na cidade e presente no meu coração. Uma das melhores músicas do planeta, né? Aliado à Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, que é o meu ídolo maior em Vila Lobos. Então a marca surgiu na necessidade de resgatar uma autoestima que está meio... Meio apagada aqui. Meio apagada, né? E com essa crise toda de Estado, não vamos falar muito sobre isso, mas... Fora política! Pula, pula essa parte. Então, eu, músico e empreendedor que sou, eu criei essa marca para divulgar a música brasileira de novo, tanto no Rio quanto, se puder, no mundo inteiro, né? Com a marca Ipanema Bossa Jazz. Então, eu criei umas iniciativas e começou em 2017 na Vinícius de Moraes, na zona do Agrião, onde tudo começou, Tom Jobim e a turma toda, João Gilberto, Vinícius de Moraes. Então, eu quis resgatar isso exatamente na Vinícius de Moraes, que foi o Barzinho, no Barzinho em 2017, com a mais alta estirpe da música carioca, com Alma Thomas, grandes músicos, Ronaldo Diamante. E, entre outros, foram muitos músicos que tocaram lá nesse projeto. E agora, eu dei um tempinho e resgatei de novo em 2017, com força total. Estou com muita energia para tocar esse projeto. E esse projeto, ele está instalado, por enquanto, no Adegão Português, na Rua do Crime de novo, na Vinícius de Moraes, onde tudo começou, no lugar de gastronomia de excelência, aliado ao quê? A Bossa Nova, ao Jazz, né? Então, e aqui na Estátua do Tom, eu pedi a permissão para o nosso querido Marcelo Mailande, o subintendente regional da Zona Sul, que me apoiou nesse projeto. E ele liberou aqui, para a gente fazer aqui, o cantinho do Tom, Ipanema Bossa Jazz, aonde? Aqui, ó. Nessa vista maravilhosa. Um passarinho me contou que, na realidade, vocês estão com um projeto de trazer muito turista para cá, justamente porque a nossa música não pode morrer, e fazer um rio, tipo Nova Orleans, para bombar esse turismo no Rio de Janeiro. É, eu acho o seguinte, olha só, eu vou falar bem rapidamente, se a Disney tem um parque temático da Disney, é porque a Disney está arrebentando. Se eu for para Bordeaux, na França, e querer tomar um vinho, eu vou em Bordeaux. Se eu vou em Liverpool, eu quero ouvir Beatles. E se eu for em Ipanema, eu quero ouvir o quê? Bossa Nova! E é isso que eu quero criar um parque temático aqui. Se Deus quiser, estou em reunião com o secretário de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro, já essa semana, e buscar o quê? Parceiros das mais variadas tonalidades, né? O pequeno, o médio e o grande, investidores, estamos aí, investidores, para esse festival virar New Orleans Brazuca, entre o quadrilátero mais lindo do Brasil, que é a Vinícius até a Garcia Dávila. Então, quer dizer, o projeto é muito amplo, não vou poder aqui dissecar tudo, mas é... Vou resumir. Se o carnaval não faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, o Ipanema Bossa Jazz Festival também vai ser o calendário oficial do Rio de Janeiro. Fred, e se tiver algum músico? Vai embora não, ele quer ir embora, gente. Se tiver algum músico e queira participar desse projeto, como é que esse músico pode agir? Como é que ele entra no site, ele entra na tua rede social? O que é que ele faz? Essa pergunta foi muito pertinente, que é o seguinte, o Rio, os músicos estão meio à deriva, porque não tem espaços para os grandes músicos ali, o Fernando Trocado, pode mostrar... Fernando, vem cá, meu querido. Vem cá. Mestre do sax, da flauta, grava com todo mundo. Então, assim, você me perguntou se esse... Se o projeto é aberto a outros músicos? A ideia é expandir o projeto para vários lugares. Por enquanto, a gente faz um rodízio. Tem vários músicos que atuam nesse projeto no Adegão Português. Aqui, é só eu, o Fernando, por enquanto, e o Jeff Vieira na percuteria. Mas com... Espera aí, abafa o caso. Percuteria, é... Eu sou leiga em música, mas assim, é percussão, é uma percussão diferenciada? Isso, a percuteria, que eu digo, é porque ele toca carrom de um modo diferente, com um pedal de bumbo de bateria. Parece uma bateria, mas não é. É uma percussão que ele simula o som da bateria com o pedal do bumbo, E aí vem a caixa e o prato, então é um instrumento diferente, diferenciado. E pocket, né? Para ser viável tocar aqui pela dimensão, que a bateria é um instrumento maior. E aí, não daria para fazer esse projeto, assim, mais acústico que a gente está fazendo aqui. Entendi. E você, Fernando, quanto tempo você é músico? Ah, deve fazer uns 40 anos. E o que você está achando do projeto? Ah, interessante. Eu gosto de ver a reação das pessoas que vão passando, Eles são surpreendidas, assim, com a música. É interessante, eu gosto muito. A minha pergunta é a seguinte, você acha que o Carioca está pré-disposto a sair num domingo para vir ouvir a Bossa Nova? Ah, pela receptividade que a gente está vendo, acho que sim. Acho que sim. Eu tenho reparado que tem gente que tem voltado ao longo das semanas, Já vieram mais de uma vez, então, acho que sim. Olha, obrigada e vamos ver o show, né? Obrigado. Gente, gente carioca invadindo a sua casa. Só para dizer para vocês que Ipanema Bossa Jazz é uma marca, não. Vai virar uma fofoca, onde vocês que estão em casa vão querer estar aqui. Não é isso, Fred? Com certeza. É só aguardar. Agora, enquanto isso, enquanto não temos o Parque da Bossa Nova, Vamos ter aqui, ó, Cantinho do Tom, todo domingo, às partidas das horas, com esse pôr do sol, com esse sol lindo, E o alegão português, todas as sextas-feiras. Tamo que tamo. Gente, carioca invadindo a sua casa com o que há de melhor, Na cidade maravilhosa, onde Deus abençoa, e eu faço você saber disso. E o nosso colega aqui do Canal 6, TV Comunitária, Ronald Gomlefsky, Foi à África, Nigéria, e descobriu judeus da Nigéria. Olha, é um documentário que você não pode perder. Elucidativo, histórico, único. Estivemos lá. Judeus da Nigéria. Ronaldo Gomlefsky traz pra gente uma informação. Foi em loco. Viajou, 20 dias lhe trouxe uma tribo. Muito diferente. E hoje, diretamente do CIB, vamos mostrar esse documentário. Ronaldo Gomlefsky merece todo o nosso aplauso. As pessoas naturais, assim como o Brasil. Petróleo, gás, minerais, ouro, prata, Tudo que você puder imaginar, brilhante, tudo tem lá. E os políticos são os mais corruptos que vocês podem imaginar, Que deixam o Brasil longe. O Brasil é paraíso, perto de como os políticos nigerianos vivem, E como eles fazem o povo deles viver. Vocês vão ver aqui. Então a gente procurou trazer bastante informação. Conversar com o Ronaldo Gomlefsky é conversar com a cultura judaica. É sempre um líder, sempre traz novidades pra gente. Dessa vez, judeus da Nigéria. Você esteve lá recentemente, Ronaldo? Passei 25 dias na África, na Nigéria, no sudeste, no sudoeste e no sul da Nigéria. Visitei 5 estados, 18 sinagogas, vi coisas que eu nunca imaginei que poderia existir no meio, na vida, na história judaica. E compreendi que Hitler, além de ser um canalha, mentia descaradamente. Porque os judeus não são etnicamente, individualmente colocados como brancos. Isso é mentira. Os judeus têm todas as cores de pele. Os judeus têm todas as etnias. Os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro, por vários motivos. Então eu fui à Nigéria, eu fiz um documentário que você hoje vai ter a oportunidade de verificar. E eu fico muito feliz de ter a certeza absoluta que o judaísmo é multifacetado, multiétnico e multicolorido. Ao saber que eles são judeus, eles falam hebraico? Eles estão aprendendo hebraico, eles rezam em hebraico, eles cantam em hebraico. Agora, o mais importante não é o hebraico, porque no tempo em que os ancestrais deles foram para a Nigéria, não havia hebraico, o que havia era aramaico. E o importante de tudo isso é que todos os varões, os homens judeus dessa tribo Ibo, que são 30 milhões de cidadãos na Nigéria, eles são circuncidados aos oito dias de nascido. Eles trouxeram isso da Terra Santa. Eles foram expulsos da Terra Santa e eles migraram da Terra Santa em função de várias guerras que aconteceram. Então, na Nigéria, eles têm vários costumes, esse grupo Ibo, eles têm vários costumes que eles trouxeram da Terra Prometida, da Terra Santa. Um deles é esse que eu acabei de dizer, que é o da circuncisão. O outro é cuidar de velhos e crianças da comunidade. E o terceiro é, no interior da Nigéria, essa turma, eles plantam durante seis anos e descansam a terra em um ano. E toda a colheita que eles fazem, eles deixam 10%, que é o dízimo, para as pessoas carentes. Eles têm algum conhecimento dos judeus brasileiros? Olha, eles têm conhecimento que os judeus existem em vários países, mas para eles é muito difícil. Assim como para nós é complicado a gente imaginar um judeu negro, para eles é também complicado imaginar judeus brancos, porque eles são originalmente diretamente ligados à Terra Santa. Então, eles perderam a história judaica no tempo. Você entende isso? Ou seja, existem festas, por exemplo, depois da destruição do primeiro tempo, que eles nunca ouviram falar. Festas que nós celebramos, que são de dois mil anos para cá, de mil anos para cá, que eles nunca ouviram falar. Agora que eles estão se aculturando com a questão do judaísmo moderno. Agora, a revista Menorá está no seu coração, no seu sangue, né? E nosso também. Quem não pode vir hoje aqui, acompanha pela revista Menorá? Pode acompanhar, porque a revista Menorá, ela é, de uma certa maneira, o documento que comprova a nossa saída à Nigéria. E as entrevistas, as fotografias e os textos que nós fizemos são a expressão da realidade que nós encontramos na Nigéria. E o documentário vai contar essa história em filme. Já existe uma próxima viagem? Já, nós vamos para Portugal, se Deus quiser, verificar tudo o que aconteceu a partir da Inquisição e da expulsão dos judeus por Fernando Isabel, os reis católicos da Espanha. Obrigado, Ronaldo, por sua participação no programa Gente Carioca. E você é um líder, você é meu professor, você é o que eu colocou na comunidade na TV, tem que sempre declarar isso por muitos anos. E obrigado para me jogar no jornalismo. Quem sou eu, meu irmão? Eu apenas acho que você é um cara competente, sério, trabalhador. E foi um prazer trabalhar contigo no meu tempo na Federação Israelita. E eu queria mandar um beijo para o meu querido Daniel, que é o titular do programa que você apresenta. E dizer a ele que eu sou muito grato a ele pela ajuda que ele sempre me proporcionou e o apoio que ele me deu quando eu precisei ir para a TVC, onde também nós temos esse programa que é muito bom. Obrigado, xalom, paz e está no meu coração sempre. Como diria a minha bisavó, xalom tilivizom. Fernando Resch, para o Gente Carioca. Pois é, estamos reunindo grandes amigos. Hoje, um amigo do esporte, que deve estar no Brasil. Não sei se ele está em passagem. Você está no Brasil ou está em passagem? É, no momento estou no Brasil. Mas em vias de viajar, como sempre. Porque o futebol nos dá essa característica. A gente sempre está em movimento, nunca parado. Você é debatedor do programa do Ronaldo, da rádio, não é isso? Sim, sim. Às segundas-feiras nós fazemos um programa esportivo. E no qual eu sou um dos comentaristas, como treinador convidado, quando estou no Brasil. Não vou te perguntar a pergunta óbvia, mas eu tenho que perguntar. O nosso grande campeão está em problemas. Como é que você vê essa situação? Foi uma armação. Eu tenho que perguntar que você é um homem do esporte. Você já deve ter sofrido isso. Porque você é um homem bonito ainda. Tem nome. Então, você foi assediado já também? Olha, não da mesma forma, até porque minha conta bancária era diferente. Mas acho que isso é uma característica de quem fica em evidência. Agora, resta o atleta. Não é só isso. Não se restringe somente ao esporte. Em todas as áreas de visibilidade. Tem que ter uma certa precaução. Porque essas situações, elas são normais ocorrerem. E é bom que não ocorram. Porque você pode ter sua imagem afetada. Bom, voltando aos passos, nós estamos hoje aqui. A situação de hoje, estamos nessa projeção. Você também acha inusitado. Como é que você vê essa descoberta do Ronaldo Gomblé? Essa pesquisa? Como é que você vê isso? Eu acho muito importante. Porque você conhecer o mundo, você o entende melhor. Então, isso aí, não só no esporte. Eu mesmo, quando eu vou para determinado lugar, eu conheço especificamente a África, eu conheço bem, porque estive lá trabalhando. Trabalhei em quatro dos cinco continentes. E eu acho que essa pesquisa, ela ajuda não só a comunidade judaica, porque é uma situação, é uma pesquisa voltada para isso, mas todas as comunidades do mundo, religiosas ou não. Você se considera o máximo? Olha, eu acho o seguinte, um indivíduo que nasce com esse nome, se ele fizer mais ou menos, não serve. Então, eu já nasci sob pressão, desde o início. Obrigado pela presença. É um prazer, espero que seja um sucesso, como eu estou vendo, será. Você é gente carioca. Sempre, sempre. Conversar com essa jornalista excelente, Ana Davis, é um prazer de muitos anos. A primeira mulher na Rede Globo de televisão que sentou na bancada. Estou certo? Certíssimo. Eu sou sua admiradora, eu sou admiradora do programa, do pessoal, gente carioca, gente muito boa, sida, só gente maravilhosa. Eu quero apresentar o meu filho, que é S. Freedom, que é filho de angolano, grande artista plástico, Felipe Salvador. E eu estou aqui hoje para prestigiar o Ronaldo Razan Gonleveski, que é um amigo meu das antigas, e também para expressar o meu amor pelo povo judeu, que eu amo totalmente, tenho grandes experiências. Quando eu fiquei um ano e meio nos Estados Unidos, estudando inglês, eu morei com uma família judaica de origem alemã. Foi a época que eu ganhei mais ouro na minha vida. Eles falavam idas? Não, a gente falava em inglês mesmo. Eles têm a língua, o idas e o hebraico, né? Eles não eram judeus ortodoxos, eles já estavam num outro esquema. Mas eram pessoas maravilhosas. E eu me lembro que quando passou o seriado Raízes, eles choraram comigo. E quando passou aquele filme do... Como é que chama? Teve vários. Não, é um... De sua origem? Não, é um... Ai, agora esqueci o nome. Mas passou um filme sobre o holocausto, e aí que era um artista que fez o pianista também, e aí eu chorei com eles. E a gente... É um que salvou vários judeus. É, exato. É um empresário, né? É, exatamente. O empresário alemão. Faltou o nome agora. Esqueci o nome do filme agora. Hã? A Lista de Schindler. Nossa câmera, Max Figueiredo. É, lembro. Nos colou. É um filme histórico, A Lista de Schindler. E quando passou, eles choraram muito, eu chorei com eles. E eu vi que a gente é a mesma família, somos humanos, nos amamos. E o importante é a gente se conhecer. E o povo judeu sempre foi um povo muito generoso, e muito soliço com os negros. Porque como um povo que foi muito perseguido, que sofreu bastante, sabe das dificuldades que o povo negro também sofreu. E aqui no Rio de Janeiro, que graças a Deus nós temos uma sociedade diversa, com diversos povos diferentes, e uma grande comunidade judaica, eu tive o prazer de jogar basquete ali no clube hebraico, ali em Laranjeiras. Laranjeiras. Sempre. Fui criado ali perto. Ah, então. E fundei o teatro lá naquela época. É. Teatro, teatro, muito antigamente. Eu jogava no Fluminense e no Hebraico, sempre tinha jogo ali, e sempre me senti muito bem acolhido, por toda a comunidade do Hebraico e do Laranjeiras. Eu tinha um amigo judeu, quando eu era pequeno, que mora em Copacabana, o Nissin Goldman. Então, essa aproximação do povo negro e do povo judeu que tem aqui no Rio, eu acho que talvez algo único no mundo. E é muito interessante que essa noite nós estamos coroando essa relação com esse evento. Estamos juntos e misturados. É isso aí. Gente que sabe falar. Gente da melhor qualidade. Ah, bom. Ana Davis, eu não caso com ela porque ela não quer. Não sei por quê. É isso aí. Não seria assim. Gente Carioca. Isso é um grande partido. Obrigado. Fernando Respa para o Gente Carioca. A região delçamente povoada pela etnia coelhunda da terra prometida. E essa gente... Pura cultura judaica. Judeus da Nigéria. Um documentário imperdível. Organizado e feito pelo jornalista Ronald Gomlewski. In loco. Jacarepaguá. E assim chegamos ao final. Não chorem. Não chorem porque o frio vai passar. Vai chegar uma primavera lindíssima. Bom, estamos sextas-feiras. Sexta e meia... A meia-noite. Sexta para sábado, meia-noite. Saiu, viu a gente. Voltou, viu a gente também. Pois é. TVC, TV Comunitária, Rio de Janeiro. Sexta para sábado, meia-noite. Gente Carioca. Bom, ele é carioca. Ele está com a gente aqui. Sempre foi nosso amigo. E continua sendo o grande artista que nos deixou essa semana. Amigo nosso do coração. Amigo do bairro de Copacabana. Era super simples. Conversava com todo mundo. Um amor de pessoa. Já trabalhei com ele em outros eventos. Outras produções. Da irmã dele, Tete Barroso. Que já foi há algum tempo a produção dela. João Carlos Barroso. Esse espetáculo, esse show aqui de hoje, foi todo para você. Você que é um homem da arte, desde pequenininho, trabalhou em teatro, televisão. Nunca parou de trabalhar. Você merece todo o nosso aplauso, da nossa equipe. Aplausos. 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 Música Esse é meu bem